Opa rapaz aqui no sertão da pedra branca sertão maravilhoso sertão das origens do meu pai nasceu aqui nesse pedacinho de chão nós estamos aqui dentro do rio acaraú no leito do rio acaraú aqui na fazenda pedra branca cidade de sobral aqui do lado dessas mulheres valorosas aqui desse sertão muito bom dia vocês trabalhando aqui exaustivamente aqui na lavagem de roupa não é isso aqui vocês fazem todos os dias como é que é o itinerário de vocês mas vocês tem água em casa mas de repente aqui tem água à vontade bem melhor não é sei como é seu nome então você Fátima como é que você aguenta esse peso todo Fátima eu ainda tô atrapalhando aqui nesse vídeo aqui né você pode prosseguir porque de repente nós estamos aqui empatando aqui o trabalho de vocês mas ao mesmo tempo nós estamos mostrando vocês para o mundo vocês acompanham o nosso nosso canal no youtube radialista chaga lopes tá bom tá bom chegaram que que horas aqui no rio acaraú oito horas é vocês nem espera enxugar toda a roupa não já vai logo levando né já tá quase que enxuta não é tá bom aproveita e toma um banho também faz faz logo a sepsia geral tanto das roupas como do banho aqui no rio muito obrigado então a vocês tá bom seu nome como é que é você não perguntei meu nome é teresa tá bom teresa e Fátima né dois nomes muito comuns aqui em nossa região tá bom aqui no sertão de sobral aqui dentro do rio acaraú aqui olha aí como rio é bonito olha aí olha aí serpenteando aqui ele desce rio abaixo vem lá de cima rapaz lá dos nossas barragens notadamente lá do araras a sul de paulo sarazate e vem descendo aqui ó água abaixo água bem limpinha rapaz chega a gente chega que as piabinhas aqui dentro do rio olha aí as piabinhas olha certo e a gente vai descendo a água vai descendo a gente vai mostrando para os senhores essa realidade bonita aqui do nosso sertão de sobral muito bom dia a todos muito obrigado pela grande atenção